Graças a campanha do Agasalho 2021, as famílias mais carentes da cidade não vão passar frio. Nós iniciamos a campanha do Agasalho dia 7 de junho e no dia 25 nós passamos em todos os nossos pontos de coletas, retirando todo o material doado. Então hoje nós queremos agradecer toda a população que não mediram esforços e contribuíram com essa campanha. A CINCIDELI que foi parceira da Secretaria de Assistência Social e todos os nossos pontos de coletas. Foram 33 pontos de coletas, empresas, escolas, escolas bilingües e o nosso comércio. Então nós queremos agradecer todos os pontos de coletas pelo carinho, pela dedicação, pela empatia. Então foi bastante positivo a nossa campanha e nós estamos muito felizes. O assistente social estima que pelo menos 150 famílias de Nova Mutum devem ser ajudadas pelas doações. Diversos itens foram arrecadados ao longo dos 21 dias de campanha. Nós temos roupas de frios, nós temos sapatos, nós temos cobertores, alguns lençóis e roupas de verão que também é bem-vindo. A assistente social Luma Claudio Miro explica como os agasalhos serão entregues às famílias. Nós vamos atender as crianças, adolescentes que nós atendemos nas atividades. Posteriormente nós vamos atender o programa Criança Feliz, que é 150 famílias que são acompanhadas através de estímulos. E posteriormente as demandas espontâneas. Famílias que vêm até o CRAS, nós já começamos a atender inclusive, porque hoje amanheceu mais friozinho. E nós já começamos a atender, essas famílias virão até nós. E nós por forma de agendamento, nós vamos atender até por conta da questão da pandemia, que nós não podemos aglomerar. Vamos fazer em forma de agendamento para atender essas famílias e poder atender um número maior. Também veio do governo do estado 400 cobertores que também serão atendidos essas famílias. Demanda espontânea e os nossos públicos atendidos. A dona Maria está garantindo casacos quentinhos para esquentar a família e também os filhos. As duas são donas Marias. A Maria Antônia trouxe a amiga para pegar o agasalho que ela e a família não tinham. É maravilhoso ajudar as pessoas, né? Que ela acabou de chegar na cidade, ela não tinha conhecimento. E como eu já tenho conhecimento aqui com o Reginaldo, com o pessoal aqui, aí eu chamei ela para vir aqui, que o pessoal ia ajudar ela. E realmente ajudou e vai ajudar, né? Eu creio, né? E ela está muito feliz, está emocionada, está chorando, não quis falar. Então, isso é maravilhoso. O pessoal aqui do Norte Mutum, eles ajudam bem as pessoas, entendeu? Chega as pessoas de fora, eles acolhem.